Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem tá falando é o Gustavo Martins e nesse vídeo nós vamos falar sobre caminho crítico, uma etapa muito importante do planejamento de obras. Se você não conhece, recomendo que comece a ver mais sobre esses processos. A gente ensina aqui no blog seis etapas e uma dessas etapas é o tal do caminho crítico. Nesse vídeo eu vou falar também por que ele interfere no prazo da sua obra ou melhor, por que ele interfere no atraso da sua obra, coisas que a gente não pode permitir ainda mais no cenário atual. E por que é importante saber também o planejamento? Eu vou falar disso um pouco mais no final do vídeo, então fica aí que vai ser bem legal. E antes de mais nada, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, acompanha todas as semanas, a gente posta novidades e espero que esteja te ajudando. Mas vamos lá, bora lá para o vídeo que, assim, caminho crítico, o próprio nome diz, já é um caminho que é crítico, o caminho da obra aí que vai ser, parece meio óbvio, mas é o caminho mais desafiador, é um caminho que a gente vai ter que definir as atividades, o tempo das atividades e ali ler no gráfico, a gente geralmente faz um diagrama de setas, que é um dos mais simples, um diagrama de frechas ou você pode usar também o de blocos, a gente geralmente faz isso, até pedi para a Amanda colocar aí esse gráficozinho, esse diagrama, onde ali vai ter as atividades. Então você tem atividades, exemplo, A, B, C, D e E, cinco atividades. Atividade A é fundações, atividade B é superestrutura, A C é alvenaria, A D é instalações hidráulicas e A E é instalações elétricas, só um exemplo, então a gente coloca esse diagrama e dentro dessas tarefas, a gente coloca o prazo de cada uma e em cima delas também, depois o mais importante, definir as predecessoras ou o que depende do que, A etapa de fundações, ela precisa ser feita antes e depois você soltar a superestrutura. Então a superestrutura, ela depende das fundações e assim com todas as atividades da obra. Mas seria muito fácil se a gente definisse o prazo de tudo, pegasse lá da A a E, como eu expliquei aqui, a A eu vou demorar cinco dias, a B 15, a C 20 e por aí em diante, eu somaria todo esse tempo e daria o tempo total da obra. Seria algo simples de se fazer, mas não é assim, porque a obra é complexa. Ele existe em atividades que você pode fazer em determinados momentos, mas também você vai precisar fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então eu faço as fundações, eu realmente preciso da superestrutura para fazer depois o serviço. Aí depois eu vou fazer a alvenaria, tudo bem, preciso que a superestrutura esteja feita. Mais instalações elétricas, por exemplo, você faz a laje e antes de concretar a laje ali, isso tem que estar passado, todos os eletrodutos. Então existem várias atividades que podem ocorrer e vão ocorrer ao mesmo tempo. Então você define esse caminho e aí nesse diagrama que eu pedi aí para a Amanda inserir para a gente, ela vai colocar esse caminho definindo exatamente um caminho por cima e outro por baixo. O que durar mais, o que for o caminho mais longo é o tal do caminho crítico. E aí nesse caminho você não pode atrasar essas atividades, porque se você já definiu e somou ali todas as atividades de acordo, principalmente com o orçamento, que a gente usa aqui o orçamento para definir o planejamento, principalmente a questão de durações, coeficientes de produtividade, a gente puxa todas as composições. Aqui no YouTube mesmo eu tenho vários vídeos que falam sobre isso, sobre as durações das atividades. Então nesse caminho, se você atrasar uma atividade, tem ali uma das atividades, super estrutura, atividade B, atrasei, então quer dizer que eu vou aumentar o caminho crítico, logo vou estar aumentando também o prazo da minha obra. Então por isso que ele é muito importante a gente ter isso, definir certinho as predecessoras, o que caminha junto. Então você pode definir uma estratégia, um exemplo antigo que eu fazia disso, a gente estava numa obra, tinha três torres de prédios, de quatro andares, e a gente tinha um salão de festa, o salão de festa poderia ocorrer ali simultâneo e outras atividades também eram simultâneas. Mas estrategicamente, a hora que você senta, você olha esse roadmap, esse mapa inteiro da obra, o que você vai precisar fazer das atividades, você consegue enxergar melhor, consegue ver, ah, vou traçar por aqui, vou por aqui, não posso atrasar essas atividades. Se não aumenta o prazo, aumentou o prazo, o que acontece? Você aumenta as despesas indiretas, despesas de administração central de obra, escritório que está ali demandando estrutura por trás da obra, que não está exatamente lá, mas você vai ter que pagar um mês a mais, dois meses a mais. Então tudo isso no cenário atual, onde você tem um acréscimo gigantesco de insumos, mês a mês mudando, a gente vê aqui cotações sendo realizadas pelas empresas, pelas construtoras, quase que diariamente, os fornecedores também só entregando diariamente. Então, um erro nesse caminho, nesse caminho crítico, e um atraso nessa parte, não usando o planejamento, nem os suplementos, nem outros processos, estrategicamente, você pode ocorrer aí um desvio, e a sua margem, que já era pequena, diminuir mais ainda, e aí empatar numa obra, ou até mesmo ter prejuízo. Então, por isso que é muito importante ter esse caminho, é importante você entender o cenário atual, e entender que planejamento já não é mais uma opção dentro das empresas, a maioria está entendendo isso, mas já é uma parte fundamental, você precisa ter, senão você não vai conseguir se diferenciar aí, e ter mais sucesso nas suas obras, e consequentemente, ter aí dores de cabeça. Então, é importante você ter isso, e também definir as outras áreas, ver essa parte aí da questão do planejamento, como parte estratégica da obra, definir suprimentos, definir todas as áreas que são importantes, que vão ser aí, vão ajudar tudo no processo. Então, era isso que a gente tinha para falar, espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço, e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho